Olá, alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina Gestão Tributária do curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. Para falar um pouquinho mais sobre os pontos principais da disciplina, para apresentar aí uma revisão dos conteúdos, nós estamos com o professor Jefferson Luzek. Olá, professor, tudo bem? Olá, Cíntia! Olá, alunos! Bem-vindos a essa nossa webconferência. Eu espero ajudá-los aí com mais esse compartilhamento de informações. Durante a explanação do professor, vocês podem mandar as suas dúvidas com relação ao conteúdo através do chat disponível no ambiente. Professor, então vamos começar. O que é o sistema tributário? Tá, então, Cíntia, vamos imaginar assim. Primeiro, o que vem a ser o tributo? Por que a necessidade da cobrança de tributos? Então, imaginemos um município onde não houvesse uma gestão pública municipal, onde não houvesse uma prefeitura. Quem que cuidaria da parte de saúde? Quem que organizaria a educação, as escolas? Quem que cuidaria quando houvesse buraco no asfalto, a parte de saneamento básico? Então, há necessidade que se tenha pessoas responsáveis pela gestão municipal. Bom, essa gestão municipal, para que ela ocorra, ela dispende recursos. Para que eu tenha a escola funcionando, professores trabalhando, eles não vão trabalhar de graça, eles vão precisar de recursos financeiros. E aí, esses recursos que vão sustentar toda essa atividade estatal, a gente chama de tributos. O sistema tributário nada mais é do que esse conjunto de leis, esse conjunto de regulamentações, que define como funciona esse tributo, a cobrança desses tributos. Porque, se não, imagina, num município, se os prefeitos pudessem cobrar os tributos que eles quisessem. Então, nós teríamos aí um caos tributário. Então, o sistema tributário, esse conjunto de aspectos constitucionais e legais, que define como funciona o funcionamento dos tributos. E também envolve o conjunto de tributos que podem ou não ser cobrados. Professor, diante dessa sua explicação, eu queria que o professor falasse um pouquinho mais sobre o processo legislativo. Muito interessante essa questão do processo legislativo. Veja, assim como nós temos normas que definem quais tributos podem ser cobrados por quem, a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência, nós também precisamos ter uma certa hierarquia das leis. A lei magna que define como funciona o Estado brasileiro é a Constituição Federal. No nosso caso, a Constituição de 1988. E ela, no seu artigo 59, ela estabelece uma hierarquia das leis. Onde nós temos, em primeiro lugar, as emendas constitucionais. Essas emendas constitucionais, a gente está ouvindo falar muito nos dias de hoje, a questão da reforma da Previdência, reforma trabalhista. São emendas à Constituição que promovem alterações na Constituição brasileira. E aí, a partir disso, nós temos leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas. Mas, se o pessoal olhar no e-book da disciplina, eu coloquei um material bastante interessante sobre isso. A ideia das leis complementares, que eu acho que é um ponto importante para ser repetido, para ser frisado com os alunos, é assim. Imagina a Constituição se ela tratasse de todos os aspectos relacionados a tudo no país. Seria impossível. Nós teremos uma Constituição de milhares de páginas e impossível se organizar. Então, as leis complementares vão normatizar aspectos específicos. Então, nós temos, entre as leis complementares, o Código Tributário Nacional, que é aquela lei que define como funcionam os tributos. O Código Tributário, na verdade, ele nasceu como uma lei ordinária, mas ele depois ganhou status de lei complementar por esse tamanho, por esse corte que ele tem. E aí, quando a gente fala de lei complementar, até quando vocês forem dar uma revisada no material, é importante rever a questão da vigência da lei tributária, da legislação tributária. Quando que um tributo entra em vigência? Ah, o legislador lá, a Câmara dos Vereadores, aprovou uma lei, um tributo. Amanhã já pode ser cobrado? Não. Existe toda uma determinação legal, existe toda uma questão relacionada aos princípios constitucionais, a anterioridade da lei, que esse tributo só pode ser cobrado no ano seguinte. Por que isso? Para que, assim como a administração tributária, a administração pública, que ela tenha uma organização, também o contribuinte precisa se organizar para isso. Então, esse aspecto é importante, dê uma olhada lá no e-book da disciplina, no livro da disciplina. E também, um ponto importante é a questão da interpretação das leis, que é um ponto que também chama atenção, porque há muitas, às vezes, há divergências de interpretação. Então, o legislador, a Câmara dos Deputados, quando cria uma lei relativa a um tributo, ele pensa uma coisa. E aí, quando chega na administração tributária, aquele órgão que vai cobrar esse tributo, ele pode ter um entendimento diferente do contribuinte. E aí começam as divergências. Então, esse é um aspecto importante. Só para colocar um exemplo na questão da interpretação, a Receita Federal do Brasil costumeiramente emite instruções normativas, que são o quê? A interpretação que ela dá àquela lei que a Câmara dos Deputados criou. Professor, e o que seria a obrigação tributária? Então, a obrigação tributária, na verdade, é quando ocorre o fato gerador do tributo, o fato que gerou o tributo surge, de um lado, o dever de nós, contribuintes, pagarmos esse tributo, e, por outro lado, surge o direito do Estado de receber esse tributo. Então, a lei vai definir lá qual o fato que gera o tributo, gerou-se o tributo, surge a obrigação tributária. Importante dar uma olhada lá também na diferença. Existe a obrigação tributária principal e existe a obrigação tributária acessória. Então, esse é um ponto interessante, porque muitas vezes as obrigações tributárias acessórias podem gerar ônus para o contribuinte. O que seria a obrigação tributária acessória? Você paga imposto de renda, mas você tem a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda. Se você não entregar a declaração de imposto de renda, você vai incorrer em uma multa, em uma obrigação pecuniária, você vai ter que recolher uma multa. Essa multa se torna uma obrigação tributária principal, de recolher os cofres públicos. Existem tributos onde essas obrigações tributárias acessórias são mais simples, são menores, e outros tributos são maiores. Se a gente tratar da gestão pública municipal, nós temos o ISS e QN. Então, aquelas empresas que devem recolher o ISS com os serviços, elas têm algumas obrigações acessórias, como fazer o registro, emitir a nota fiscal do serviço, registrar essa nota nos livros fiscais específicos, prestar informações para o fisco. Então, esses também são aspectos importantes que devem ser cuidados. E, professor, o que seria a regra matriz de incidência tributária? Então, a regra matriz de incidência tributária, a gente precisa entender como que ocorre a incidência do tributo. E isso é uma coisa interessante, uma coisa bem importante para que haja essa organização tributária, para que não haja uma desordem. Então, a primeira coisa na matriz de incidência tributária é que não há tributo sem que haja lei que eu criou. Então, quando se institui um tributo, ele só pode ser instituído por lei. Não pode ir lá o prefeito, o governador, o presidente, ah, ele decide, eu vou cobrar um tributo agora. E aí, manda lá para a Receita Federal, para a Agência de Rendas, ou para o órgão municipal de cobrança, vá lá e passe a cobrar isso amanhã. Então, tem que ter uma lei que vai instituir esse tributo, seja ele de que espécie for. Essa lei vai dizer qual o fato que vai gerar esse tributo. Então, nós temos lá o caso do ITBI, que é um tributo municipal, ou Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando você, eu comprei um imóvel da Cintia. Então, eu, com isso, com essa compra, eu gerei, houve o fato gerador do tributo, que é essa transferência do bem. Então, a lei já define esse fato gerador. Como terceiro ponto, nessa matriz de incidência tributária, nós temos as partes envolvidas. E aí, nós temos o agente ativo, que é o órgão público, aquela entidade responsável pela arrecadação. Então, o agente ativo seria, no caso do município, o setor, a secretaria, o departamento responsável por fazer essa arrecadação. No caso do Estado, nós temos a agência de rendas do Estado. No caso federal, nós temos a Secretaria da Receita Federal, que é o agente ativo. E quem é o agente passivo? O agente passivo é o contribuinte. É aquele que vai fazer esse recolhimento do tributo, que é responsável pelo recolhimento do tributo. Então, veja, a lei, o fato gerador, e aí as pessoas envolvidas, o agente ativo, o agente passivo. Uma vez que se tem esses três elementos, ocorre o lançamento do tributo. Então, o tributo é lançado para o pague-se, ou para o recolha-se do contribuinte. Dei uma olhada nesse ponto, lá no nosso material, que a gente colocou na disciplina, muito interessante, as modalidades de lançamento. Então, lembrem que são três modalidades de lançamento. É o lançamento direto. Quando o agente ativo faz o lançamento do tributo, você deve pagar esse valor, como é o caso do IPTU. O IPTU já vem o valor definido pela prefeitura, enquanto você deve fazer o recolhimento. Existe outro caso, que é o lançamento misto. Então, o contribuinte informa para o fisco que ele fez uma transação, que gerou o fato, o fato que gerou, perdão, o tributo, e aí o órgão público devolve para ele, dizendo qual o valor que ele deve recolher. E é o caso que a gente mencionou do ITBI, da transmissão de bens imóveis. Eu informo que comprei o imóvel da Cintia, e aí a prefeitura vai, no seu órgão responsável, ela vai fazer o cálculo de qual é o valor do tributo que eu devo recolher, devolve para mim, por meio do cartório, e aí eu faço o recolhimento. O lançamento misto envolve ambas as partes. E aí nós temos o lançamento por homologação, ou auto-lançamento, que é quando eu faço o recolhimento do tributo, eu digo o quanto devo, e aí depois o fisco pode fazer a conferência disso. Como é o caso do imposto de renda. A gente faz a declaração do imposto de renda, diz eu devo tanto imposto. E a Receita Federal vai homologar aquilo, e aí ela pode, se ela achar necessário, fazer a fiscalização desse tributo. Apenas reforçando, se você tem alguma dúvida, você pode enviar para a gente que o professor responde ao vivo. Professor, quais as espécies de tributos existentes no Brasil? Muito interessante essa questão. Então, os tributos existentes no Brasil estão previstos no Código Tributário Nacional. Está lá, inclusive, o artigo, no nosso e-book, que a gente colocou. Então, nós temos, a primeira espécie são os impostos. Os impostos é aquele tributo que o Estado não tem uma obrigação específica com você. Então, eu vou recolher os impostos para manter a estrutura pública funcionando. Nós temos ICMS, Imposto de Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto de Sobre Serviços, o IPTU, o IPVA. Então, a característica dessa espécie de tributo, do imposto, é que você faz o recolhimento e não vem nada em troca. É para manter todo o funcionamento do Estado nos seus três níveis. Aí, uma segunda espécie de tributo que nós temos são as taxas. Então, as taxas estão vinculadas a uma atuação específica do ente público para com o contribuinte. Então, entre as taxas, nós temos as chamadas taxas de polícia, vocês devem ter lido lá no nosso material, que são taxas como uma taxa de alvará para funcionamento de uma empresa. O ente público vai prestar o serviço de lá, fiscalizar, ver se se a empresa está instalada naquele lugar certinho, ela vai lá ao bombeiro junto para ver se não tem condições que possam fazer danos à população, prejuízos, a questão da saúde, a saúde pública também vai lá. Para fazer essa visita, para fazer essa constatação, a prefeitura cobra uma taxa, a taxa de alvará para funcionamento. Então, veja que é diferente do imposto, porque aí há uma contrapartida, há uma relação. Um outro exemplo, que quase todos devem recolher, a taxa de coleta de lixo. Esse pagamento é feito normalmente junto com um imposto IPTU, e essa taxa você paga, mas você tem a coleta do lixo na frente da sua casa. Então, você paga por um serviço que pode ser individualizado. Eu posso dizer, na frente da casa do professor Jefferson, passa o caminhão que coleta o lixo. Então, veja a diferença do tributo e do imposto e da taxa. Uma outra modalidade que muitos já devem ter se deparado, devem ter visto, é a chamada contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria? O nome mais ou menos explica. Como houve uma melhoria no meu imóvel, por exemplo, eu vou contribuir com o Estado por essa melhoria ocorrida. O exemplo mais comum da contribuição de melhoria é o asfalto. Então, passou o asfalto na frente da minha residência. Com isso, o meu imóvel tem uma valorização, eu tenho uma facilidade maior de acesso e aí há a cobrança de um certo valor por esse asfalto que foi feito e assim por diante. Aí nós temos também, não está previsto no Código Tributário Nacional, mas está previsto em outras legislações, nós temos os empréstimos compulsórios, que são cobrados em situações muito específicas, como nós chamamos no caso do plano Collor, que houve a retenção das poupanças, se segurou o dinheiro que estava nas contas das poupanças. Na verdade, o governo não tomou aquele dinheiro, ele emprestou e aí depois devolveu nas condições e prazos que ele definiu. Isso não é um tributo muito comum, porque ele causa uma questão social muito grande, muito grave, é mais comum em situações de calamidade pública se ter esse tipo de coisa, mas não acontece muito. E um outro tipo de tributo existente são as contribuições sociais, onde há uma relação de contrapartida também entre o Estado ou uma intermediação do Estado. Uma delas é a contribuição do INSS. O Estado arrecada, o INSS, administra por meio da previdência social e aí, após um tempo, você vai receber isso de volta na forma da aposentadoria, na forma de auxílio maternidade, licença médica, essas coisas. também seriam, digamos assim, os cinco espécies de tributos que nós temos. Nós temos uma pergunta, o Vilmar, ele gostaria que o professor comentasse sobre os princípios tributários. Então, na verdade, o que nós temos são os princípios constitucionais. A Constituição, ela estabelece uma série de princípios para que você possa ter uma boa convivência, para que o Estado funcione de acordo. Dentro desses princípios, uma série deles tem relação com a questão tributária. E aí, até a gente abordou sobre isso no e-book da disciplina, eu até trouxe aqui uma cópia do e-book para a gente explorar. Então, nós temos, por exemplo, o princípio da estrita legalidade. Então, Gilmar, o princípio da estrita legalidade é um deles. Quer dizer, você não pode ter um tributo sem que haja a lei que o CRI, o que eu havia mencionado anteriormente. O princípio da irretroatividade da lei tributária. Irretroativo. Eu não posso criar uma lei tributária dizendo que esse tributo vale desde o ano passado. Seria uma coisa ilógica. Então, a Constituição, ela estabelece esses princípios. O princípio da anterioridade da lei que prevê que o tributo só pode ser cobrado no ano seguinte. Então, aí nós temos os vários princípios. Eu coloquei no e-book os princípios constitucionais que têm a ver com a ação tributária, o material do São Martim e até fiz a referência lá. É interessante quem gosta desse assunto, até para, de repente, no TCC abordar esse assunto. Esse livro do São Martim está a referência completa lá. É bem legal para isso. O Vilmar pede também algumas dicas para a prova. Logo, logo, a gente já vai falar só sobre a prova. Está bom, Vilmar? Está calmo, Vilmar. Professor, o que envolve a administração tributária? Então, quando a gente fala em administração tributária, fica um pouco vago, mas, na verdade, a administração envolve os órgãos públicos responsáveis por esse processo de arrecadação, que vão aplicar a legislação tributária. Nós temos lá a Câmara dos Deputados em Brasília, nós temos os deputados no Estado, nós temos os vereadores. eles legislam, criam o tributo e estabelece a lei e como vai funcionar o tributo. A administração tributária fica encarregada de aplicar essa legislação. Então, ela vai fazer os procedimentos necessários para que esse tributo seja recolhido. Nós temos, trazendo para o foco da gestão pública municipal, o IPTU. Então, a administração tributária é aquele órgão que vai cadastrar os imóveis, que vai fazer toda essa organização, vai estabelecer a metodologia como esse tributo vai ser cobrado. Aí, cada município recebe uma denominação para esse órgão. Professor, falando rapidamente, qual seria o papel ou função da administração tributária? Então, como eu falei, a ideia é fazer cumprir a legislação tributária. E aí, teria que, além do lançamento do tributo, como a gente já mencionou, acontece o lançamento do tributo e, em alguns casos, no caso do lançamento direto, como o IPTU, o IPVA, então, a administração tributária vai fazer esse lançamento, vai mandar a cobrança para o contribuinte, para o agente passivo, né? Então, além disso, também envolve a questão da fiscalização, pegar no caso municipal. Existe um tributo que é o ISSQN, Imposto Sob Serviço de Qualquer Natureza. Esse tributo, a administração tributária, ela deve estar cuidando lá. Surge uma empresa nova, se a empresa está fazendo o recolhimento, está fazendo o recolhimento corretamente, está preenchendo os livros fiscais, e assim por diante. Aí, fazer a arrecadação, obviamente, ela cuida de que esse dinheiro chegue aos cofres públicos, para ser aplicado pelo gestor público, e também a participação dela na questão da cobrança quando não há o pagamento. Seja a cobrança administrativa, a cobrança judicial, lançamento da dívida ativa quando não há o recolhimento. professor, e quais são os principais tributos municipais? Legal, interessante essa pergunta. Afinal, é o foco do nosso curso. Os principais tributos municipais que nós temos, então, eu já mencionei-os isoladamente, mas vamos lá. Seria o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, que é cobrado sobre a propriedade de um imóvel urbano. É interessante dar uma olhada lá no e-book da disciplina, dar uma olhada no livro, que tem lá as características, o que define quando um imóvel é urbano. Aí, pega lá, então, no município, eu estou aqui, mas aqui eu não estou na área rural. Se eu estou na área rural, eu tenho que pagar o ITR, Imposto Territorial Rural, que é de competência federal. eu não vou pagar o Imposto do IPTU. Então, quando que o imóvel é urbano? Então, no material lá, a gente colocou sobre isso. O outro tributo é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN. Então, tem lá uma oficina mecânica. Ele presta um serviço de consertar o veículo. Sobre aquele serviço, ele cobra do seu cliente e ele vai cobrar também uma parcela para recolher os cofres públicos, que seria o ISS. O ITBI, que já falei quando você me vendeu o imóvel, quem fez a compra de um imóvel deve ter visto isso. Interessante que o ITBI é Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. É diferente quando acontece uma herança, quando acontece uma transmissão causa-mortes, que aí é um imposto estadual que vai ser recolhido. Então, tem que fazer essa distinção. E aí também, como já foi mencionado anteriormente, as taxas, taxas de alvará, lixo, inunação pública e a contribuição de melhoria. Professor, quando nós pensamos numa forma de melhorar o sistema tributário de um município, quais são os pontos importantes que eu tenho que levar em consideração? Quais são os aspectos importantes que eu tenho que levar em consideração? Essa é uma questão bem ampla, bem polêmica. Mas eu acho uma opinião bastante própria, alguns aspectos que são realmente fundamentais, mas, primeiramente, a justiça tributária. Eu acho que o administrador público, quando ele está formatando essa cobrança de tributo, ele tem que se preocupar bastante com isso, com a justiça tributária. Todos devem recolher na forma prevista da lei, de forma igualitária. Não que todos vão recolher o mesmo valor, mas todos devem recolher o que a lei diz. Você vai recolher 5% disso, desse fato do relador, todos vão recolher 5%. Você vai recolher 27,5% como é o imposto de renda, todos vão recolher isso. Então, dessa preocupação com a justiça tributária. Agora, um outro ponto fundamental é a organização lá do setor que cuida disso e o controle. Então, a gente vê com o advento dos sistemas informatizados, com a ampliação do acesso à informação, os sistemas de informação, como isso cresceu. Então, nós temos hoje uma facilidade maior, mas ainda é comum ver nos municípios onde não tem essa organização. Então, você tem lá um imóvel onde foi construído uma residência que vai ter uma outra incidência tributária ou uma outra alíquota, mas no arquivo da prefeitura nos registros ainda estava aquele imóvel como um terreno. Essa organização do trabalho. A manutenção de registros atualizados, um cadastro bem atualizado de todos os itens, isso é importante. E um ponto que eu acho crucial, isso em todas as áreas que a gente vai trabalhar, é uma equipe bem preparada e atualizada. Então, o investimento na formação que vocês estão fazendo é fantástico, vocês estão se preparando. Aqueles que trabalham em órgãos públicos com certeza vão dar uma contribuição muito grande para o município, para o ente público quando atua, porque estão buscando capacitação, buscando saber, pouco mais, acho que isso é muito importante. Professor, para a gente finalizar a nossa web conferência, eu peço que o professor fale rapidamente sobre a prova, como vai ser? Alguns alunos até pediram algumas dicas? Bom, a dica assim, bem importante, eu digo, é estudem, bastante, estudar bastante, mas eu acho que é brincadeira, tenho certeza que todos estudaram bastante, se dedicaram, fizeram as atividades, quando você vai fazer a atividade, você fez a leitura do material, eu acho que isso ajuda bastante. A prova, ela vai ter duas questões descritivas, e aí as demais questões são objetivas, então o que facilita bastante é a resolução dela, e dê uma olhada bem no e-book, tem bastante coisa que eu retirei do e-book, então é para se preparar para isso, e no livro da disciplina também, mas essa leitura aí vai, com essa leitura tenho certeza que eles vão sair muito bem. Professor, chegou uma última pergunta ali, nos 45 de segundo tempo? A Regina, ela pergunta se, em relação à cobrança do pedágio, como é dividido com o município? Eu não vou ter essa informação de pronto, porque aí é uma questão muito específica, teria que ver na questão do contrato, eu posso, então, procurar essa resposta, não vou cobrar isso na prova, mas eu posso, se ela puder me mandar no fórum, tirar dúvidas, ou mandar um e-mail para mim, eu procuro a resposta e mando para ela, porque é uma questão muito pontual, e aí, se qualquer coisa que eu disser, eu vou correr o risco de estar chutando, inventando, o que não se faz com pessoas tão importantes como os nossos acadêmicos. É legal, Regina, joga lá no fórum essa pergunta, aí o professor responde, e aí todo mundo também tem acesso. Isso, com certeza. Nós finalizamos por aqui, obrigado professor pela presença, obrigado pelas respostas, e nós nos encontramos na próxima. Bons estudos. Obrigado, por presença de todos. Música 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 Música